Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal? Já aperta Start e abre o mapa, aperta RB, tira todos aqui, ativa só os eventos sazonais para aparecer só os eventos para você aí, beleza? O que tem lá no Super 7? Lixo. Vamos ver a playlist aqui do Horace. Opa! A 512, Testa Rosa e a MG M3. Carro da hora, hein? Vamos ver. Ó, esse carro aqui, Lamborghini Veneno, é bom na S1, só que só pista pequena. Pista pequena de circuito, esse carro é muito bom. Ele é bom sim. Deixa eu ver aqui, o que tem para a gente fazer aqui. Vamos começar pelo mais fácil aqui, ó. Placa de perigo aqui, ó. A gente tem que saltar aqui com o Hot Hats, classe C, 140 metros. Ó! Vai! Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. 140, pai! É, bicho brabo. Ó lá. Ah, o nome desse carro é um Corsa 2016. Está compartilhada a tunagem aí, ó. Próximo. Vamos ver aqui, ó. Tem uma área, né? Isso aqui é uma área de velocidade. Tem que ser uma Mercedes classe S2. Tem que pegar uma distância boa, velho, para o carro pegar velocidade. Porque você já tem que entrar aqui dentro a 280. Deixa essa quinta aí, eu não vou jogar mais marcha, não. Se não, o carro vai bater 800. 289. Tem que ter coragem. Deixa a quinta marcha. Se jogar a sexta, ele vai lá para fora. A tunagem dessa Mercedes aqui, de São Fosso, está compartilhada. É a update 2022. Vamos ver o que tem de próximo aqui. Agora é... tem corrida, né? Vamos fazer logo essa corrida aqui. Eu acho que é de rally, classe B. Bugs. Bora entrar aí no evento. Olha só. Tem esse carro aqui, gente. Ó, a Lumicraft, classe B, AWD. Fácil de controlar. Olha, eu comprei minha... Minha overclock, velho. Chegou em três dias. Eu estou impressionado com a... Aquela empresa é Jade. Jade Log, né? Eu acho que é o nome. Chegou em três dias, mano. Só que eu fiquei preocupado porque eles... Saiu para entregar às sete e meia da manhã. E aí eles batem aqui na porta às cinco horas da tarde. E o ar... Caraca. Demorou, hein? Eu estou impressionado porque já... Já tem mais de um mês que eu não tomo energético. Eu acho que eles fazem aquela rota, né? Entrega... Vai entregando e deixou a minha por último. Já tem mais de um mês que eu não tomo energético. Caraca. Eu já queria substituir energético... Pra fazer live, pra estudar e tal. Você tem que tomar muito, velho. E a Overclock, você toma um copinho e já dá aquele gás. Já dá aquela segurada boa. E rende muito mais. Eu fiz os cálculos. A Overclock é como se você pagasse cinco reais em cada dose. Enquanto o energético bom mesmo. É de busão aí. Que não tem tanto benefício, né? Sem contar que não é natural. Custa dez contas aqui em Goiânia. O Red Bull. Ou seja, dá pra comprar dois. E pra quem gosta, né? Quem gosta de tomar pra treinar, pra estudar. Nossa, quando eu ia ler livro lá no bosque, né? Que lá é tranquilão. Eu comprava dois. Dois no sábado e dois no domingo. Aí você junta tudo. Faz a conta no final do mês. Meu Deus do céu. Eu tô economizando pra caramba. Ah, aquela... O sachê vale a pena. Vale a pena. Ela sai a... Se eu não me engano, ela sai a cinco reais também. Aquele lá é bom. Aquele sachê da Overclock. Porque você pode levar, né? Às vezes você pode levar pra academia. Que você quer tomar lá no treino e tal. Aí é bom. Ou você vai levar pra outro lugar. Às vezes você vai ficar o dia inteiro em algum lugar. Aí você não quer gastar o dinheiro com... Com energético. Você compra uma água mineral gelada. Bebe um pouquinho. Joga lá a Overclock dentro. Sacode e bebe. Pronto. Hoje eu fui na loja de produtos naturais. Mas o cara me mostrou... Um suplemento parecido. Com a Overclock que tem lá. Mano, muito fraco. Bem mais caro. Só tem marca. Vamos ver aqui o próximo aqui. Olha, agora a gente vai fazer essa corrida aqui. Que eu acho que é de cross, né? É de cross. Classe C. Picapes e 4x4. Vamos entrar aí no evento de cross. Classe C, velho. Tá compartilhado o Bronco. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Clipa aí, ó. Clipa aí pra você ver a configuração. Então, aperta aí pra clipar. Aí você consegue ver a configuração do controle. Mas tá lá no canal. Configuração do controle você nunca muda, né? Nunca muda. Ô, o Wagner comprou a coleção de livro... Vai montar a coleção de livro do Harry Potter. Salve, William. Tem que ler ela todinha, hein? Eu fiquei sabendo que o livro é grandão, mano. É grandão. Mas se eu não tomar... É... Que nem... Ixi, quase que eu mato o bicho. Se eu não tomar alguma coisa assim... Que nem eu tô tomando Overclock agora, né? Antes eu tomava energético. Eu... Eu... Dá um meio que sono, velho. Na hora que eu tô lendo. Dava, né? Dava um sono. Nossa, era muito chato. Dava uma fadiga, sabe? Aí agora eu vi que o problema é... Não era que eu não gostava de ler. O problema é que eu não... Eu só... Quando você lê alguma coisa que alguém te recomenda... Eu não gosto, não. Quando alguém me recomenda ler alguma coisa. Eu gosto de ler as coisas que eu gosto. Eu quero procurar livro que fala sobre automobilismo. Que é uma área que eu gosto de... De aprender. Então quando é alguma coisa que você gosta... Você é... Além de você ler mais rápido, né? Porque ali vai falar sobre assuntos que você... Acha interessante. Você vai aprender algo, né? E hoje o esquema... A ferramenta que a gente tem hoje pra ganhar dinheiro... É a sabedoria, né? Vamos lá. Como é que é? Não, eu não platinei o força. O força é 1000G, né? Que tem que fazer. Eu tô tentando, né? Platinar o Gran Turismo. Eu espero que não tenha nenhum tipo de desafio lá que seja difícil. O Gran Turismo, o modo de história dele, só falta... É... Quatro objetivos. Falta quatro objetivos. E aí, Urias? Pra me completar. Aí, todo dia eu faço duas horas de Horizon, live de Horizon. E mais duas horas de Gran Turismo. Meu Deus, eu vou por onde aqui, velho? Eu não tô lembrado dessa pista. Bora. Vou platinar ele. Eu tô com medo de quando eu comprar o volante, que encaixa no Playstation, eu tô com medo de ter que aprender a jogar tudo de novo. Nossa, eu não controlo a sensibilidade do Gran Turismo, é muito grande, velho. Tinha que ter uma profundidade maior, igual tem no Forza. Vamos ver o próximo aqui. O que tem pra fazer aqui? Vamos ver essa caça ao tesouro aqui. Caça ao tesouro no topo do mundo. Qualquer coisa pode quebrar a porta de pedra com uma classificação de três estrelas de pedra. Ah, tá. Não, isso aqui, então, é o desbravador. Gente, é isso aqui, ó. Cadê? Tem um desbravador aqui. É esse aqui, né? Esse desbravador vai levar a gente pra essa região aqui, ó. Olha o nome do desbravador. Pela estrada é melhor, né? Vamos lá. Pula pra cá logo, ó. Não capota, não. Esse aqui é o Runga RS-200. Mano, eu já vou meter o louco aqui, gente, ó. Não, 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 não. Será que... Ah, pegou. Deu certo, ó lá, ó. Ó, fica aqui em cima. Vamos ver em que posição tá aqui nesse vulcão aqui. Vamos ficar aqui no meio. Ali, ali, ó. Tá aqui, ó. Atrás da casinha. Atrás da casinha. Aqui, ó, gente, ó. Ficar atrás da casa aqui, ó. Tem uma casinha aqui, ó. Pertinho. Vamos lá, vamos ver o próximo aqui. O que que tem de easy aqui, ó. Ah, a gente tem aqui, ó. Ah, tá. A gente tem que fotografar qualquer hypercar lá naquele telescópio. Vamos lá. Ó, tem que ser um hipercarro, hein. Pega o hipercarro aí. Não faz que nem eu pegar carro errado, não. Senão vai dar ruim. Aê, ó. Show de bola. Top. Deixa eu ver aqui o que que tem de novo aqui pra gente fazer agora, que é fácil. Vamos fazer essa corrida aqui online agora? Olha só. Ih, rapaz. Só tem carro bom, hein. Só tem carro bom. Pode escolher aí, beleza. Easy Drive. Easy Drive. Que vai ganhar certeza. Lotto GT1, Ford GT, que é muito bom também. Eu vou com ele. Tô cabeça de ovo. Eu sou da sua equipe. Meu Deus. Tem que sortear um ou o verculado pra esses caras aí. Quando eu for patrocinado pela Overclock, eu vou fazer sorteio, hein. Fazer sorteio de Overclock. Freia, meu filho. Eu tô sem trava. Ah, vou sortear. Eu tô sem trava. No gatilho. Aí dá um medo de travar, velho, a roda. Bora. Essa pista aqui é difícil, mano. Porque ela quase não cai, né. Agora, agora que nós tá ganhando. Agora que nós tá ganhando. Eu quero comprar um extensor de gatilho pro... Pro meu controle do Playstation. Pra mim, aumentar mais a minha sensibilidade. Meu pai do céu. Eu jurava que dava pra fazer aquela curva ali. Beleza. São três corridas. Eu só dou exemplo de uma. Bora entrar no Event Lab agora. Vamos entrar aí. Vamos lá. Event Lab. Eu vou colocar aqui os carros da classe S1 e S2. Pra terminar rápido, né. Pega um carro S2 aí. Pra quem tem experiência. Porque aí você vai conseguir terminar esse evento aqui. Bem rápido, tá. Bem rápido. Quase que eu pego a McLaren ali. Que loucura é essa aqui, velho. Olha isso. A baixa velocidade do carro. Nossa, que evento divertido, meu. Traz mais isso aqui. Mano, na moral, velho. Vamos ver esse outro aqui. Bora fazer essa outra bomba aqui. Vamos ver. Vamos entrar aqui nesse evento aqui. Espero que não seja ruim igual o outro, né. Porque o outro é... Meu Deus do céu, velho. Vamos com esse carro aqui, ó. O pessoal do Forza inventa umas coisas que der pra piorar no jogo. Eles estão fazendo. Não, aqui no Brasil também o pessoal gosta desse tipo de evento aqui. Vamos combinar, ó. Vamos fazer agora aqui o Forza Tom, né. A gente tem que obter e dirigir aquele VU. Olha lá, apareceu, ó. Apareceu que a gente pegou o carro, tá vendo? Tinha bugado. Tem que reiniciar o jogo, tá, gente? Porque o jogo tá todo bugado. Vença qualquer evento de corrida de estrada. Vamos fazer uma corrida de uma volta só. Qualquer evento. Vamos fazer uma corrida de uma volta só aqui, ó. Sério? No PC acontece isso direto. Vamos entrar aqui, solo. Vamos criar um evento aqui pra VU. Beleza? Classe S1. A turnagem tá compartilhada. Vai nas configurações e coloca só uma volta, tá? E o nível turista pra você ter certeza que você vai ganhar. Vamos lá, vamos lá. Eu peguei o carro e estoque, mas ainda bem que os botes aqui, mano, bugou pra aparecer o Event Lab. Bugou pra completar o sazonal. Eita lasqueira, viu, véi? Pelo amor de Deus, o jogo só tem física boa mesmo, viu? Porque o resto tá tudo bugado. Nossa, e o motor esporte, hein, Strom? Manoçar logo esse motor esporte aí, velho, pra... Né? Tá complicado, viu, força? Eu tenho uma raiva, é da cara do Mike Brown fingindo que não tem nada, tá tudo bem. Não tem nada de ruim acontecendo. Qual que é o próximo aqui agora? A gente tem que bater 273 quilômetros e manter por 15 segundos. Na hora que aparecer a mensagem, aí completou. Olha lá, apareceu a mensagem, tá vendo? É só baixar a tonagem e andar em linha reta aqui por 15 segundos. Aí, é a mais de 273 quilômetros, né? Aí você consegue. Essa tonagem aqui aguentou. Ganhei 3 estrelas em qualquer placa de perigo. Essa placa aqui, gente, ó, 182 metros. Com esse carro vai ser muito fácil. Só a gente pegar uma distância boa. É, vai ter que trazer muita coisa nova se lançar o motor esporte. Eu vou falar pra você. O Gran Turismo não tem a física boa pra jogar no controle. Mas, em termos de modo campanha, tá bem completo. O Forza vai ter que trazer aquela imersão lá. Pegamos as 3 estrelas com esse carro aqui. Tá muito fácil, né? Pelo menos o Forza Tom. Ganhamos aqui o MG, MG3. Terminamos o evento sazonal. Quem comprar Overclock, não esquece de me marcar no Instagram, beleza? Ou me manda uma foto no Discord. Tranquilidade. Muito obrigado. O link tá na descrição, tá? Show de bola, gente. Terminamos o evento sazonal.